Está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifas, sempre um prazer estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aí com mais de três anos dentro da internet e vamos tirar algumas dúvidas das pessoas que estão acompanhando o nosso canal. Nós estamos falando de forma bem razoável, bem plausível, para que vocês analisem. Não estamos dizendo que nós somos o detentor da verdade. Mas à luz das Escrituras, à luz das Escrituras, da Bíblia, nós vamos trazer algumas informações para vocês e aí vocês analisem se procede ou não aquilo que nós estamos falando com vocês. Vamos direto ao assunto. Está vendo essa figura aqui atrás? E aí? Eles existem? Nós estamos aí banhados de informações na internet. Inclusive um grupo que se assume agora nos tempos atuais chamado Nova Era. Nós vamos fazer uma série de estudos aqui mostrando o que é a Nova Era, qual a filosofia deles de vida. assim como a gente mostra dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, dos maçons, a luz da Escritura. Nós não estamos fugindo daquilo que nós estamos na Escritura porque a gente acredita, eu acredito plenamente que a verdade existe em algum lugar, principalmente aqui na Bíblia. que é uma cópia, tá gente? Isso é uma cópia dos pergaminhos. Você tem que desconstruir da sua cabeça. Veja bem, olha a dica. Você tem que desconstruir da sua cabeça essa ideia de que isso aqui é a Palavra de Deus. Não, isso não é a Palavra de Deus, a gente afirma todos os dias. Porém aqui existem fragmentos da história verdadeira da humanidade, ok? Então é melhor a gente ter uma bússola, se guiarmos por alguma coisa plausível que você pode pegar e ler. Isso foi escrito há muito tempo atrás e alguém manipulou para que a informação não chegasse verdadeira até você. Porém, essa mensagem está chegando até você. O mais importante disso tudo, ó, o mais importante, essa Bíblia aqui é uma Bíblia da Arlete, Poucos pastores têm dela, né? E deveria ter, né? Todos eles, né? Porque aqui nessa Bíblia, e somente nessa Bíblia, ela vem nos mostrando o nome do Messias, o verdadeiro, né? Aquele que deu a vida por você e veio para nos salvar dessas espécies aí, ó. Ó, Iarruxua, tá vendo aqui, ó? Iarruxua, tá vendo, ó? Iarruxua, deixa eu ver aqui, ó, onde tá aqui, ó, 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 Iarruxua aqui, ó, Iarruxua. Iarruxua, meus irmãos, é o nome do Salvador. Nele a gente pode confiar. Aliás, eu costumo dizer que todo o nosso canal, o meu canal, é voltado para aquilo que Iarruxua nos ensinou. E Iarruxua nos mostrou muitas verdades. Aliás, ele é a verdade, né? Ele se mostrou ele e ele mostrou a verdade. Hoje é noite, às 19 horas e 15 minutos. Não percam. Eu tenho algo fantástico para falar para você do livro de Enoque, que eu estava lendo agora de manhã. O pai me mostrou essa passagem. Bom, dado o recado aí do nome de Iarruxua, para vocês, meus irmãos evangélicos, que estão sendo enganados, né, no sistema religioso, católico, espírita, esse nome não existe, tá? É um fake. Esse nome Jesus é um fake. Mas como fala isso, né, que nós temos a camiseta aqui do irmão Gabriel, que ele fez para a gente, essa camiseta linda. Tem umas outras camisetas, mas eu gosto de usar essa aqui, fazer a propaganda do meu amado e querido rei, chamado Iarruxua. Iarruxua nos deixou uma passagem, uma mensagem. Depois da mensagem arruxua, a gente vai falar outras coisas para você, tá bom? Fica aí, não sai daí não. Presta atenção, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui. Não, nessas imagens, não, eu não quero imagem, não. Eu quero a palavra, né, que eu separei o livro de João, capítulo 3. É isso mesmo, João, capítulo 3? Olha aí, ó. Denilson, eu gosto tanto dos teus vídeos porque eles são didáticos, né? É fácil de entender. Muito fácil. João, o nome dele não é João não, tá, pessoal? O nome dele é Iarruanã. Vou te mostrar o nome dele aqui, ó. Nessa Bíblia aqui que o nome dele é Iarruanã. Não tem nada a ver com o João, ó. Vou mostrar para vocês. Iarruanã é o nome dele. Só que a Igreja Católica traduziu o nome, né? Traduziu, católica, traduziu o nome. E colocou o nome dele de João. Qual o nome dele aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui bem grande. E os galos estão cantando, ó. Eu vou mostrar bem grande para você ver o nome dele. Essa Bíblia é tão legal. Tá vendo aqui o nome dele? O nome dele é Iarruanã. Mas botaram o nome de João. De novo, ó, para vocês verem. Ó, Iarruanã. E botaram o nome dele de João, cara. É impressionante o que esses seres fazem, né? Esses seres manipulam a verdade. Eles controlam a hipnose. Tanto a hipnose escrita, como a hipnose falada. Vivemos num mundo de ilusão. Criado por frequências e vibrações. Tu tá assustado com o que eu estou falando? Ah, peraí. Vamos ver aqui o que o Messias falou. Eu vou ler nessa Bíblia. Que você tem essa Bíblia em casa. Depois eu vou ler numa Bíblia que fala o nome de Iarruan. Tá bom? Pra ficar mais fácil o entendimento. Versículo 13. João, o Iarruanã, capítulo 13. Tá dizendo assim, ó. Ninguém. Vou frisar bastante essa palavra pra vocês entenderem, ó. O que que é a palavra ninguém? O que que significa a palavra ninguém? Hein? Pra você. O que que significa a palavra ninguém? Pô, cara. Peraí. Ninguém é ninguém, pô. Ninguém não tem, não tem nada, meu irmão. Não tem nenhum, ninguém, ninguém. Nada, ninguém. Nem é inexistente. Ninguém, escuta, ninguém, jamais subiu ao céu. Não é teoria, não. Ele tá falando que ninguém, ele afirmou. Então, Denilson, peraí, não teve Enoque, não foi pro céu? Elias não foi levado ao céu? Não. Não. Inclusive no Apócrifo ele explica onde eles estão aguardando pra retornar aqui na Terra, que são as duas testemunhas que voltarão. Porque eles têm que passar pelo crivo da morte. Todos têm que passar pelo crivo da morte. E se não passar pela morte, não adianta. Não tem história. Então, tá dizendo assim, ó. Ninguém, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu? O filho do homem que está no céu. Quem é o filho do homem? Quem é o filho do homem que você conhece? Então, o único que veio lá de cima, que conseguiu... Ninguém, gente. Presta atenção. Ninguém. Ó, você que é cético, que é incrédulo. Ou então que você é terraplanista, né? Ou então você que é globo, né? Cria no planeta globo. Você que cria em várias informações da mídia. Gente, ninguém... Sabe o que é ninguém? Ninguém subiu. Ninguém subiu. Ninguém passou daquilo ali, ó. Isso aqui, gente, é um domo. Tá todo mundo preso aqui. Tá preso. Já viu um videozinho de uma criança que fala assim, tá preso. Tá preso. Então, tá todo mundo preso aqui. E nós estamos presos dentro da matéria. Nós estamos dentro da matéria. E todo mundo tá preso aqui. E eles estão presos no espaço, no ar. Eles estão... Eles são a potestade do ar. Eles estão presos no ar. E nós estamos presos no corpo. Porém, tem uma saída pra todos vocês e pra mim. Só pra quem é ser humano. Que ser humano ainda tem seres humanos na Terra. Ainda. Mas breve vai diminuir. Temos uma saída. O caminho. Só temos um caminho. O caminho é uma estrada que leva alguém a algum lugar. Ele disse que ele era o caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem pode te salvar? Quem poderá te salvar? Até eles se fazem chacota, né? Com as coisas do pai, né? Aquele chapulim. Quem poderá te salvar? Aí bota... Chapulim colorado. Não. Quem poderá te salvar? Isso aqui, ó. E a roxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos concluir aqui. Porque é pra o vídeo não ficar muito longo. E não ser cansativo. Então ninguém jamais subiu aos céus. A não ser daquele... Aquele que veio do céu. É taxativo isso aqui, gente. Não tem nem argumento pra você falar assim. Ah, mas... Pera aí, Denilson. Mas pera aí. Aí a gente vai te explicar uma série de coisas agora aí. Que vai tirar um pouquinho... Um pouquinho só da dúvida da sua cabeça. Tá bom? Então ninguém jamais subiu ao céu. Ok? Tá certo assim? Tá feito assim? Bom, isso aqui é uma nave extraterrestre. Ué, como assim, Denilson? Uma nave extraterrestre? Você acabou de ler que ninguém subiu ao céu. Essa nave é um disco voador. E ele veio lá de cima. Você vê as imagens aí. O ofo ou o ovni. De onde vem raio dessa nave? E se eu falar pra você que essas naves vêm do céu? Vocês acreditam? E se eu bugar sua mente agora? E falar que... Vamos supor... Eu vou contar uma história pra vocês rapidinho. Foi feito um psicoteste com as pessoas. Aí o professor que estava aplicando o psicoteste deu uma folha em branco pra pessoa. Deu uma folha em branco pra pessoa. E mandou a pessoa desenhar uma nuvem. Qualquer lugar. Mandou a pessoa desenhar uma nuvem. O camarada foi e desenhou a nuvem. E aí, acho que todo mundo faz isso. Desenhou a nuvem na parte de cima do papel. Ao invés de desenhar uma nuvem, ele desenhou a nuvem na parte de cima. Porque na cabeça da pessoa, nuvem está lá em cima. Então, eu tenho que desenhar a nuvem em cima. Quando acabou o psicoteste, o psicotécnico perguntou pra vocês. Pessoal, quem mandou, quem pediu pra vocês desenhar uma nuvem na parte de cima do papel? Eu não pedi pra vocês desenharem uma nuvem na parte de cima do papel. Eu pedi pra vocês desenharem uma nuvem. É a mesma coisa colocar assim. Desenhe uma pessoa atrás de uma árvore. Aí a pessoa desenha a mãozinha da pessoa. Desenhe um trem que passou em alta velocidade. A pessoa desenha um ventinho, né? A pessoa desenha um trilho do trem. A árvore é só desenhar a árvore. Porque a pessoa tá atrás da árvore. E a nuvem? Ela não mandou desenhar a nuvem na parte de cima. A pessoa automaticamente, porque isso tá inserido na mente da pessoa. Desenhou a nuvem na parte da cima. Então, quando a pessoa vê um disco desse trem aí, a pessoa imagina que vem da onde? Lá de cima, não é? Lá, lá de cima, não é? E se eu falar que lá embaixo também é céu? Você vai acreditar? Denilson, aí você vai me deixar louco. Pois é. Eles vieram do céu, mas não lá de cima. Eles vieram do céu lá de baixo, do intramundo. Lá de baixo, do subterrâneo. Existe um mundo subterrâneo que você não conhece, que é escondido de você. Uau! Denilson! E temos alguns lugares que dão acesso a esse mundo. Mas agora, com o advento da internet, claro que vem os fake news, claro que vem as contras informações, mas a Bíblia não vai negar. Ninguém subiu e não desceu. Não está falando que desceu, está falando que subiu. O próprio Yarrusha falou que ninguém subiu, mas desceram. Mas foram através de portais. Existem portais que dão acesso a outras dimensões, ou galáxias, que é aquilo que foi colocado na sua cabeça. Eu estou assustado, cara. Bases da Antártida. Isso aqui você já ouve na internet pra caramba, né? Eu não preciso nem falar mais sobre isso. Olha aí, ó. Será que onde vê essas tecnologias de submarino, ficar debaixo d'água, né? Seis meses. Aviões que param no ar e vão embora. De onde vê essa tecnologia, hein? E será? Aí tem uma sociedade que talvez vocês nunca ouviu falar, que é a base também desses personagens que estão aparecendo aí na internet, chamada Nova Era, Sociedade do Vril. Aí você vai ter que pesquisar quem é a Sociedade do Vril e o que eles estão falando, né? Sobre esses seres estranhos, né? Que estão aparecendo pras pessoas. E quem será esses seres estranhos? Será que eles são mesmo de fora da Terra? Eles vieram do espaço pra Terra? Por que será que isso tá aqui entre nós? Se a gente olhar pra Escritura, a gente vai ver que esses seres, eles têm uma explicação pra eles. Tá no livro de Enoque. E está na Bíblia Sagrada. Eles foram... Eu não vou dizer nem que são anjos, né? Que são seres semelhantes a nós. Tem umas semelhanças aí. E esses seres, eles vieram pra matar, roubar e destruir. Eles não vieram como amigos. É como aquele filme Independência Day. Eles não vieram como amigos. Eles não são amigos. Eles usam as pessoas, mas eles não são amigos. E eles estão entre nós. E já, já... Porque vai haver um colapso, né? Haverá um... Haverá um reset. Todo mundo sabe disso, mas esse reset não vai ser feito pelo homem. De tempo em tempo, a Terra sofre esse cataclisma. Por isso que eles têm cavado, igual desesperado, com arqueologia pra descobrir as tecnologias, pra ele poder tentar se defender do que vai vir aí na frente. E o que vai vir aí na frente, todo mundo já sabe. É um grande terremoto que vai sacudir tudo. Lua, céu, mar, tudo. Esses agora que estão acontecendo aí, esse é o homem que está provocando. Mas o que vai vir, que eles sabem que vai vir, esse vai sacudir tudo. Então, essa sociedade do Vril, essa aqui, ela é responsável por dizer que existem seres de outro planeta que estão tentando entrar em contato conosco. Quem está tentando entrar em contato com você, que está preso em outra dimensão, são anjos caídos. São seres caídos. São anjos que desobedeceram aquele que está lá em cima, soberano, que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos teus pés. Ele criou essa cúpula, esse domo, colocou o ar aqui dentro pra eu e você respirar, pra nós vivermos aqui em paz. Porém, essa paz não está sendo permitida, porque esses caídos, que eu já vou mostrar aqui pra você, esses caídos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui os caras aqui, ó. Peraí, eu sempre coloco esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém nunca subiu as elas. Acho que talvez essa vai ser a capa do nosso vídeo. Esses caras aqui, esses caras aqui, ó. Deixa eu voltar pra eles lá. Esses caras aqui, esse cara aqui, ó. Esse indivíduo. Esses indivíduos aqui, eles usam essa maquiagem, usam esse corpo, mas eles, na verdade, são anjos caídos, ou seres celestiais caídos. E a função deles, faz-me, senhores, é enganar as pessoas. E eles estão enganando através de religião. Nova Era, aí vem o Maitreya, né, que é o Cristo Cósmico, em que muitos que seguiam em Arrúxua, estão dizendo que ele vai vir numa carruagem de fogo, num disco voador. Aí você já viu, e você está lendo, você é inteligente, que esse pessoal aqui, cadê o pessoal desse, esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal, eles detêm essa informação, e eles dominam essa área, que é a Nova Era, e aí você tem que ler esse livro, Sociedade do Vril, que você vai entender o que é sociedade, um grupo de pessoas se reuniu, e ali eles manipulam as informações, dizendo que teve contato com isso, até a resta, teve sim, teve, não estou negando não, claro que teve. O Pai nos protege, gente, desses tipos de seres. E olha, tem muito mais coisas, que virão aí pela frente. Deixa eu mostrar aqui para você, o que que Arrúxua disse. Agora vamos ver o nome Arrúxua, né. Tem uma passagem, no próprio livro de João, no capítulo 3, que diz assim, ó, e perguntou-lhe, aí é Nicodemo, tá pessoal, que está em hebraico aí, ó. Perguntou Nicodemo, como pode um homem, nascer sendo velho? Como é que você pode nascer de novo, sendo velho? Porventura, ele pode entrar no ventre da sua mãe nascendo, e Nicodemo sabe que ele era um fariseu, ele era um cara adulto, um cara erudito, e queria perguntar para o Messias, aí Arrúxua, como é que ele fazia para nascer de novo, para ver o reino do Pai? Aí Arrúxua respondeu, olha o que que Arrúxua respondeu, vamos montar aqui, o que que Arrúxua respondeu, verdade, verdade, te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, aí pegaram essa passagem, e botaram que era se batizar nas águas, gente, Arrúxua nunca batizou ninguém, o Jesus que você conhece, nunca batizou ninguém, de novo, se batismo fosse certo, o Jesus que você acredita, ele tinha batizado, ele nunca, sabe o que que é? Nunca, nunca batizou ninguém, nunca, e está na Bíblia isso, está na Bíblia que você lê, e eu mostro para você, que ele nunca batizou ninguém, então ele falou, que na verdade nascer da água e do Espírito, o que que é nascer da água e do Espírito? Água, o que que significa a palavra água? O que que significa a palavra Espírito? Alma e Espírito, nascer é, a conversão é dentro de você, por isso que o ladrão, estava lá no madeiro, o que não é cruz, o que estava à direita, o Dimas, se arrependeu, lá no madeiro, e pediu, permita-me que eu esteja no teu reino, quando o senhor assumiu o seu reino, e ele falou assim, hoje mesmo estarás comigo, o primeiro C que está dentro do paraíso, é Dimas, não foi João, não foi Pedro, não foi Tiago, hoje 19 horas e 15 minutos, vem comigo pessoal, vem comigo, tem tanta coisa para a gente poder falar com vocês, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está sendo claro? Está sendo fácil aí? Comentem. Eu preciso melhorar a didática para falar com vocês? Ou nós estamos falando de uma maneira bem clara? Aí ó, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino do Eterno, o reino do Pai. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. O que é nascido da carne? Você nasceu onde você mora, você nasceu na sua vizinhança, você é um brasileiro, você está fora do Brasil, você está em Portugal, você está na Espanha, faleça um beijo. Pedro, Pedro está na Holanda, um abraço, Pedro, que a Rússia esteja contigo, meu irmão. Você está na França, alô Adriana, na França. Você está na África, nós temos vários irmãos na África. Você que está na Ásia, na Europa, em qualquer continente, na verdade, na verdade, se alguém nascer da água e do Espírito, esse pode entrar no reino do céu. Eu que me converto, tá, pessoal? Eu que mudo as minhas atitudes. Então, quem é nascido da carne? É carne. Então, se você nasceu e você só acredita nessas coisas que você vê, o que é passado para você na mídia, paciência, cara. Paciência, muita paciência contigo. Agora, se você começar a ter a visão além do alcance, não enxergar com esses olhos, mas com esses olhos aqui, que é a sua pineal, então você vai me entender o que eu estou falando. Não te admires de eu haver dito, dito necessário é nascer de novo. Aí, o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. Aí perguntou o Nicodemo de novo. Como pode ser isso? Respondeu Iarrocho. Tu és mestre, Israel, e não entende essas coisas. Então, algumas pessoas não entendem isso aqui. Isso aqui é difícil da gente poder, para as pessoas entenderem de olho nu, da carne, humano. Em verdade, de verdade, eu vos digo, que nós dizemos o que sabemos, e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. E se ele estava falando o que ele estava falando, que Iarrocho estava sabendo do que ele estava falando. Ele não é daqui desse mundo. Ele veio de outro mundo, do mundo espiritual, para o mundo material, e veio nos chamar, nos mostrar a verdade. Se eu vos falei, olha aqui o que ele falou no versículo 12, se eu vos falei de coisas terrestres, e não credimos que crereis, se eu vos falar das coisas celestiais, então se ele falou das coisas humanas, nas parábolas, as pessoas não acreditaram? Você imagina se ele fosse falar disso aí, que a pessoa está metendo para todo mundo aí, que nova era, está falando para todo mundo aí. Ora, ele disse, ninguém subiu ao céu, senão quem de lá desceu, o filho do homem. Como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. Nele crêem. Quem, pessoal? Nele quem? Nele quem? Ó, nele, ó. Nele. E a rúxua. Nele. Nele. Aí, vem um setor, chamado, chamado NASA, né? Chamado NASA. Cadê aqui a foto aqui? E mostra para todo mundo. Vem aqui, esse setor aqui, ó. Cadê a imagem? Vem esse setor aqui. E diz para todo mundo, fala para todo mundo, que eles já foram em Marte, que eles já foram na Lua, que o homem já esteve na Lua. Você acredita nisso, gente? Sério, de verdade. Será que você não consegue entender que ser humano nenhum saiu do céu, saiu daqui, disso aqui? Ele pode descer. Subir, não. Agora, analise, hein, pessoal. Pesquisa. A NASA faz o treinamento dela, sabe onde? Debaixo d'água. Tudo é água, gente. Aquilo lá é o mar. Lá em cima é o mar. Embaixo da gente é mar. Nós estamos protegidos num domo que o Pai separou esse pedacinho de terra para a gente morar. E agora o Pai, ele está recrutando de novo porque deu zebra, deu tchutcha. Aqui nesse momento, aqui deu tchutcha. Não dá para combinar esses seres com a gente, com as pessoas boas que estão nesse mundo. não se combinam com esse bando de gente pilantra, safada, que só quer destruir o outro, que só quer crescer os outros, só quer enganar, só quer usar de safadeza. E esses espíritos são assim. Esses aqui, esses espíritos, esses espíritos que vão se passar de bonzinho para vocês, eles vão te enganar. Por quê? Porque eles caíram, eles foram expulsos de perto do Pai. É só isso. E a sociedade do Vril e esses seres da nova era, essa ideia da nova era, do Maitreya, na verdade, todos eles são contra a Rússua. Eles não gostam de Rússua. Está assustado com isso? Mas eles aqui serão visíveis. Eles vão se tornar visíveis. Eles vão se tornar tangíveis. O próprio Arrússua falou, se Satanás pudesse, ele enganaria muitos e ele vai enganar muitos. Já enganou com a religião. A religião agora já não está mais enganando as pessoas. Está caindo essa grande muralha. A religião. Agora vem uma outra muralha. A dos ETs, que vai acabar com a religião. Essa ideia aqui vai acabar com a ideia. Porque quando a pessoa começar a olhar para cima e ver uma nave holográfica lá em cima, é isso que eu estou te falando. E muitas delas vão ser real, porque elas já foram produzidas em Hollywood, na Disney. Está assustado o que eu estou te falando? Pois é. E virou projeto, projeto para te enganar. Porque a missão é te enganar, cara. Uma alma é muito importante para o Pai. Esses seres vão enganar a humanidade. Esses seres aí. Falando que as pessoas saem no astral. Aí tomam um chá aí, que esse chá vai acelerar o processo da glândula pineal. Só há uma salvação. Só há uma. O nome se chama I-A-Ruxo. Um bom dia para todos vocês. Que vocês tenham entendido. hoje, 19 horas. Hoje, 19 horas. 19 horas e 15 minutos. 19 horas e 15 minutos. Nós estaremos aqui, nesse canal, falando de I-A-Ruxo para você. Com a Escritura Sagrada. Falando para você de I-A-Ruxo. Que ele, ele e I-A-Ruxo te mostrem a verdade, cara. Na verdade, muitas pessoas não vão acreditar. É como ele falou. Se eu falo de coisas daqui, vocês não creem? Imagina se eu for falar de coisas silenciais. O mundo espiritual é muito vasto, muito grande. E a gente precisa acordar. Vocês precisam acordar. Vocês evangélicos, católicos, o mundo. I-A-Ruxo manda dizer vocês precisam acordar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Escuta. Escuta essa voz. Vocês precisam acordar enquanto é tempo. Tá? Até hoje. 19 horas. E aí E aí E aí E aí E aí